E aí 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 Eu vi de novo você iniciando eu não tô Ah mano não sabia que ele ali sair da casa dele e e e e vim para 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 cá para realmente É tô assinando aqui eu recebo compra e venda é acabei de vender o carro para o Zoya Zoya é um youtuber aí e porra mano eu nunca pensei que ia ficar triste para a venda de um carro né A Z4 a gente vendeu eu fiquei até feliz porque eu ia utilizar foi bem utilizado o dinheiro que entrou mas o Camaro o camarinha mas acredito que tem horas que a gente tem que mandar embora aí e Quem me procurou foi realmente o Zoya de viu se interessou pelo carro e viu que eu tava fiz uma brincadeira Ah mano Ah mas a gente vai ter que vender vai tá acontecendo muita coisa na minha vida é bom para respirar é bom para a gente já ver outro carro né então vários novos é tipo final de relacionamento mano mas final de relacionamento bom que você gosta da pessoa sabe eu gosto do Camaro aí foi uma foi uma ligação muito forte Camaro velho porra tivemos muitas emoções ele Rosa ele porra bugando tudo sistema mas tamo aí felas tamo na busca de uma nova namorada aí deixa nos comentários eu postei um vídeo anterior aí falando é dos carros aí né deixei alguns modelos eu quero que vocês deixem na opinião aí quais modelos aí a gente lembrando que é um carro de youtuber é um carro para chamar atenção não virar visualização é um carro de conteúdo não é um carro de que eu vou ficar 10 anos com o carro vou curtir o carro mas quem sabe deixa nos comentários Fideliza no like tô comendo já tô assinando aqui o recebo de compra e venda ou no cartório já vou passar para o nome dele vamos e vamos esquecer o relacionamento que acabou e vou bola para cima e olha só eu lá pai e a gente tá indo já na no cartório passar para o meu nome eu tava vendo os comentários a galera tá achando que é isso é o zoio de trovar tudo lá não vou comprar não porra só vem me assustar mesmo então é isso mesmo pai vai deixar o céu indo dirigir mesmo antes de passar para o nome mano caraca você vai levar o mesmo carro velho é sério mesmo isso não é pegadinha você acha eu tô achando velho porra esse cara já vai na moeda já mesmo que eu falso aí mas péssima mas você sabe dirigir pai ué não tem erro né mano tem eu acho que que não mas é ele é meio bruto né meio pesadão então por isso que eu queria ver eu sei primeiro mano entendeu aí tranquilo vai vamos tentar vamos tentar vamos tentar e aqui é por cima ou por baixo vai ter com a bunda para baixo e aí é barulho da porra e aí eu quero que os olhos sabe dirigir mano caraca fez olha isso é um monstro esse carro velho tá é� olhadinha e aí e aí ó oro ó E aí, pai? Camaro e Camaro, né, mano? Eu falei que você ia se arrepender, pô, tá louco, Camaro e Camaro Não tem nenhum carro, assim, popular que chama tanto atenção não Não, mano, não é um carro popular, mas é um carro de, tipo, um exemplo 150, 160 mil, vai comprar um Boxster, é o dobro do preço E não chama o dobro da vida, tá ligado? Tipo assim, eu tô falando, olha o barulho, velho É um carro popular de luxo, mano É um carro popular nada, pô, é um carro de luxo o bagulho Tá louco, quem tem? Mas que todo mundo conhece, todo mundo sonha em ter Ah, todo mundo sonha em ter um Camaro, velho Mano, tomara que os velhos falam que é trollagem, velho Fala, mano, não, é trollagem Caraca, o bagulho buga, agora que eu tô vendo, mano A galera tudo olhando, velho Não tem nenhum igual, pô É tipo assim, um carro de youtuber, né, galera? Realmente quando a gente fala, pô, carro bugar, abaixar, chamar atenção Não é o cara, o cara tá ostentando, não, é um carro de youtuber, velho Youtuber tem que ter um carro diferenciado, tem que ter um conteúdo diferenciado Fala, pô, o seguro é o carro do Camaro Que nem a gente lançou a Q3 Mas era um carro que substituiu o Corolla, né? O Corolla, eu tinha um carro do Corolla, né? Que era um carro próprio, ó, passando nos bagulhos de boba E a galera aceitou demais o AQ3, né, mano? Poxa, mano, AQ3, top demais, mano Top demais, olha esse... Deixa eu virar aqui Olha esse teto, né? Então, mas é um carro que pra gente utilizar e de... Não digo de trabalho, mas pra mim locomover o dia a dia Eu tava me locomover de Camaro Não tem como ficar andando de Camaro todo dia Então, vamos gravar hoje o negócio lá também Que a gente tá investindo, né, pai? Que agora o dinheiro que o Zóio fortaleceu aí Vai dar pra gente respirar E já vamos na busca aí de um carro conversível A galera... E aí, Volk, mano? Tipo assim, mano É um carro bonito, legal Mas não chama tanta atenção agora Conversível, pai Ah, não chama Então, mas pra chamar atenção só a Lamba agora, pô Mas a Lamba é 10 vezes o valor Não tem como, entendeu? Você entendeu um exemplo? A Lamba é um milhão Esse carro aí é 150 Entendeu? É totalmente fora de cogitação a Lamba Agora, atualmente É no Toguro Quem sabe daqui um ano Por isso que tem um carro intermediário A Boxster, pô É legal É um carro legal pra caramba, mas Você já vai, pai Mas é caro, pai Mas a Alemão tem uma Tipo, o Renato Garcia tem outra Então, tipo, Camaro conversível Eu vi que o Hugo do Grau comprou agora Eu vi Eu acho que foi o Hugo do Grau Então vamos aqui no cartório Vamos passar pro nome da mãe do Zóia Pro Zóia Não sei realmente pra quem vai ser Vamos pra cima Mano, eu nunca tinha, tipo assim Andado e vendo retrovisor Você viu o tanto de gente que chama atenção, velho? Puta, caralho, mano Você vai parar a sua cidade, velho Eu vi as molecadinhas gritando Toguro Pensando que era você que tava dentro Ah, pai Agora é carro do Zóia Não dá pra falar que é trollagem, não, pai Fala que é trollagem Não, agora já tá até aqui, cara A gente tava conversando no meio do caminho, mano O custo-benefício desse O custo-benefício desse carro não existe, velho Não, não existe É? Ah, porra É um carro de um valor que A box tem que ter três vezes O carro não chama igual isso aqui Fala, agora é isso E aí o carro tá com a porta fechada, hein, mano Você é louco Você é igual a onde chama mais ainda, né, velho? E vai fazer uns conteúdos com o carro, cara? Pra caralho, mãe Nem vou tirar esse bagulho aqui, ó Olha lá, pai Quebrada... Quebrada venceu, mano Quebrada venceu, mano, pai Primeiro carro conversível, pai? Primeiro, eu tava querendo cortar meu sim Falei, não, mano Eu vou comprar um conversível Comprar um conversível Ia cortar o teto, cara Mas você já teve moto Já teve... Não, minha moto tá lá, mano Parada Rapsol Comprei pra conteúdo mesmo, né, mano Mas nem acaba nem utilizando muito Motovlog, né, velho? Tem que fechar ali Então, tamo no cartório Minha mente toda hora Caraca, mano Será que eu fiz a escolha certa? Será que é o momento? E aí, tamo aí, mano Camaro vai embora, mano Nossa Tá arrependido? Não, eu só vendi porque foi o zóio Vou resumir as ideias, mano Se fosse outra pessoa Eu não ia... Eu ia segurar mais um pouco Mas como ele realmente Saiu lá da casa dele Veio Eu pensei que ele... Sabe quando a pessoa fala Eu vou comprar, mas não vai? E aí eu dei continuidade na conversa, mano Mas aí ele chegou junto Falou, mano Eu quero Falei, mano É sério, né, mano? O cara brotou aí, mano Tá até no banco lá Resolvendo as papeladas Ficou aqui no cartório E eu acho que o carro de YouTube Era isso, mano Seis meses Pum pra frente Seis meses Pum pra frente Mas tem a Q3 aí também Que eu acho que Virou o ano também Pum pra frente E o YouTube É isso aí, mano Mas que tá batendo Arrependimento Coisa nas compras do Camaro Já era A vida que segue Pode gravar a senhora? E o Zóio, tá feliz? Tá feliz Tá muito feliz Nossa E você como mãe Como que você vê ele Conquistando essa... Porque é uma conquista, né? Pra um carro importado, né? Ó, eu fico feliz com isso, né? Porque é o sonho dele, né? Faz tempo Turema Era o sonho dele, então Era o sonho dele Ter esse carro Aí eu tô feliz também, né? Porque o meu filho Tá feliz pra mim e tudo Na verdade só vendi Porque foi pro Zóio Já falei aqui nos vídeos, né? Realmente Vamos ver aí se ele... Pô, toda felicidade Pra cima Devia ter trazido o Alec, né? O Alec? Ele queria vir, mas não coube Muita gente, né? Muita gente E aí, pai? Deu tudo certo? De boa, mano Deu certo, mano Deu certo, pai Vocês tinham cancelado, cara Quase, pai Ficou no meio do caminho lá Deu... Mas e aí, pai Vai com Deus Sua volta aí seja nominada Que você construa tudo Que você imagina aí com esse carro Que você chegue em paz aí Que ele seja guiado por Deus aí Você mesmo que vai dirigindo, pai? Sim, né? E você tem carta, pai? Lógico Confiaria ele dirigindo, pai? Não sei não, hein, mano Não sei como você confiou Antes de passar Então, pai Agora tá Então tamo junto, pai? Tamo junto Tá nóis, valeu Raio de cor, hein E esse chaveirinho Vou sempre deixar aqui Olha lá, pai Olha lá, ó É Olha o chaveirinho Tamo junto Um de um Assim, aliado Vê aí Puxou Isso Agora já põe o botão ali O outro É Pra trás É, segura Tá bom o que tem mais? Tá bom Fazer uma refeição agora, galera Então o carro já se foi O carro se foi da garagem Deixar aí no comentário Algum possível carro Logo menos Daqui a um mês Um mês e pouco Sei lá A gente tem que se preparar Colocar Vamos ver o que eu vou gastar Vamos ver o que eu vou fazer acontecer Tem alguns nomes aí Bem citados aí Nos comentários A galera falou muito Da EVO conversível Apesar de ser um carro Fraco de motor Mas é um carro esteticamente Que vai chamar a atenção O problema é que é um valor mais alto Que é o Camaro A galera citou também a Boxster Mas o problema é que a Boxster É o valor de uma Boxster Aí no ano Dá pra comprar dois Camaros Então a gente queria Pegar um carro no valor Do Camaro Mais ou menos De 150, 160 mil E que fosse conversível A intenção do canal É fazer conversível Tudo mais O carro realmente Pra bugar o sistema humano Então deixa nos comentários Do Zóio Parabéns pela conquista Que Deus te ilumine É isso Eu falei isso pra ele pessoalmente Então quando sair vídeo No canal do Zóio Vamos bugar Falar Parabéns Parabéns Às vezes Esquecemos de dar parabéns Para as pessoas Que conquista Eu passo muito por isso Às vezes eu conquisto algo E espero muito Do meu pai Eu esperava da véia Mas a véia Não tá entre a gente Então ela sempre me falava Parabéns meu filho Então eu espero muito Do meu pai E eu não tenho isso Então hoje eu consigo Com um pão Um chiclete eu tô tomando Parabéns Realmente aí Parabéns Parabéns pela conquista E vamos pra cima Deixa aí nos comentários Qual carro Aí no conversível O canal merece Deixa aquele like Tamo junto É nóis Um Uh Um TIP Um novels TIP Um Physically Toe